Paracruz Para morrer Era digno de glória e honra Mas decidiu cair a culpa Quanto amor eterna Com paixão Dar sua vida pra mim E oferecer perdão Lá na cruz Lá na cruz Morreu para salvar-me Seu sangue nos revelou O mais puro amor Para todo perdido E todo impossível Lá na cruz Ele o preço pagou Lá na cruz Embora as lágrimas de sangue E foram pra me salvar A maior dor Era em seu coração Pois o sofrer Angústia e aflição Não hesitou em silêncio Não hesitou em silêncio Não hesitou em silêncio Não hesitou em silêncio E mesmo que me assaltou Jamais irá vencer Pois vivo do grande amor Que venceu Que venceu E todo impossível E todo impossível E todos eles Academais irá vencer Er wäre